Estou iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o médico urologista, Dr. Alcio Contra. Dr. Alcio, é um prazer receber você aqui na Sessão TV Atende. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa TV Atende. Nosso, como diz o nosso entrevistador aqui, é o mês de preferência do urologista, que é o mês do novembro azul. Dr. Alcio, a importância de ter esse novembro azul, um mês dedicado ao homem? O novembro azul é importante porque é um mês de conscientização. Como teve o nosso outubro rosa aí o mês passado, agora novembro azul é um mês que nós temos aí para chamarmos atenção, a mídia divulgar, para estimular o homem a fazer o seu exame preventivo da parte de próstata. Então, o preventivo, na verdade, o intuito de um exame preventivo é que tu faça, tu vá ao médico, fazer um diagnóstico precoce para fazer uma investigação, se caso suspeitar, fazer os exames adequados e fazer um diagnóstico precoce. Um diagnóstico precoce de patologias prostáticas, tu tem um tratamento com a ênfase de cura de torno de 98% em tumor, que isso, em ter falantes de tumor, é uma incidência, um índice de cura muito elevado. Quando se fala em fazer o exame de próstata, em fazer essa prevenção, sempre tem um pouco de preconceito. Isso continua ainda? Existe essa restrição do homem procurar o neurologista fazer esse exame, principalmente nesse mês de novembro azul, que tem uma conscientização muito grande por toda a mídia? Na verdade, a mídia já tem chamado isso. Por quê? Porque exatamente é para tentar quebrarmos as barreiras, os preconceitos do homem fazer esse exame, que é o mês de preferência, então é um estímulo da mídia toda para o homem fazer esse exame, que é um exame necessário e, antigamente, a literatura mudou algumas coisas. Hoje em dia, o exame faz o que se faz? Normalmente, se faz o exame de marcador sanguíneo, até uma faixa etária. Normalmente, até os 50 anos se dá para fazer o marcador sanguíneo, ou seja, vai lá, vai fazer uma consulta com o logista, vai conversar com o logista e vai fazer o exame sanguíneo. Se o exame, antes dos 50 anos, der alguma alteração, ou o paciente tiver uma discrepância sintomática, aí o paciente vai ter que fazer o toque já nessa fase. Acima dos 50 anos, não. Acima dos 50 anos, o paciente, eventualmente, tem que ser feito o exame de toque e o exame do marcador sanguíneo concomitantes. Se o, no caso do sangue, apareceu alguma alteração antes dos 50, já é feito também esse exame do toque? Exatamente. Porque o paciente chega lá e consultou, pediu um PSA, que é o marcador sanguíneo mais comum hoje usado. Dê um PSA um pouco acima do fator. Para um homem de 50 anos, o limite de um PSA seria 2,5. Se o exame der muito próximo de 2,5 ou qualquer coisa acima de 2,5, não quer dizer que o cara tenha um tumor, mas o cara tem uma suspeita. Aí passa a ter que fazer o toque e uma avaliação mais aprofundada disso. No caso, foi diagnosticado o tumor ou tem... O que fazer? Como agir? Como começa o tratamento? Normalmente, a sequência... Antes de começar o tratamento, normalmente acontece o seguinte. Tu fez o toque e fez o PSA. O toque deu suspeito de um tumor e o PSA deu elevado. Então, tu tem uma suspeita de um tumor. Até então, tu não tem nada confirmado. Aí, o exame que nos dá certeza absoluta disso é a biópsia de próstata. É um exame que antigamente era um exame um pouco complicado. Hoje em dia, não. Exames fazem de boa qualidade. Tu vai lá, tu toma uma anestesia, uma sedação, que tu dorme, tu não vê nada. É feita a biópsia de próstata. Tira fragmentos. Normalmente, tira 16 até 24 fragmentos. Depende da situação que o médico urologista vai pedir. E aí, esse resultado vai dar positivo ou negativo. Caso negativo, bom, aí o paciente vai para um tratamento clínico para o motivo que fez o PSA subir. Mas, se der positivo, fez a biópsia, deu um tumor de próstata. Bom, aí o paciente tem as opções de tratamento. As opções de tratamento são variáveis. Porque assim, normalmente o paciente, quanto mais novo, normalmente se parte para um tratamento mais, com índice maior de cura, que normalmente é a cirurgia. Hoje, as cirurgias de próstata, o cara pode fazer, o cara tem um tumor, fez a biópsia, deu um tumor maligno de próstata. Hoje, o médico pode fazer três tipos de procedimentos. Aqui na nossa região, algum procedimento ainda não se tem. Por exemplo, a cirurgia robótica para câncer de próstata. Em São Paulo tem, em Belo Horizonte tem. Então, tem centros maiores que têm a cirurgia robótica. E, normalmente, não fazem por convênio essa cirurgia e tem um custo substancial de cirurgia. Outra cirurgia, na sequência, seria a laparoscópica, que é feita, popularmente, a que eles chamam de furinho, faz quatro furos no abdômen, e é feita a cirurgia laparoscópica, sem corte, ou a cirurgiazinha aberta de corte, que hoje é um corte de 7 a 8 centímetros, abaixo do umbigo, e é feita a cirurgia para resolução. O índice de cura dessas cirurgias, numa fase inicial do tumor, é até em torno de 98%, que é uma chance muito boa. Isso, normalmente, nas pessoas mais novas. Mas, quando pegar um homem de 75, 80 anos, aí, normalmente, a conduta, às vezes, muda, porque, às vezes, o homem tem um problema de diabetes, tem um problema de coração. Às vezes, você tem uma patologia na fase inicial, mas você acaba tendo que indicar outros tratamentos, que aí seria, talvez, radioterapia ou uma bracterapia, que são aplicações de radiação, que é feita sobre a região da próstata, para, literalmente, palavra simples, queimaria a área próstata ali e isso mataria o tumor que tem lá, em palavras simples, né, para entender isso aqui. Agora, tem pacientes que são mais idosos, às vezes, com outras limitações, que, às vezes, tu faz apenas o que chama de um bloqueio hormonal, que ela vai tomar um remédio, vai ficar, porque, normalmente, esses pacientes, tem pacientes que tem, por exemplo, paciente é diabético, tem problema do coração, fez catederismo, tem cirurgia cardíaca, tem vários fatores limitantes, que impedem de uma cirurgia, impedem uma radioterapia. Então, nesses casos, dá para fazer um bloqueio hormonal, a pessoa vai tomar uma medicação que tenta fazer com que o tumor seja controlado, que ele não cresça rapidamente, sem ter que fazer cirurgia. E tem pacientes, acima de uma certa idade, que, às vezes, não é feito tratamento nenhum. Por exemplo, um homem de 85 anos, normalmente, se pensa, até uma biópsia deu positivo, por exemplo, um exemplo. Aí, o homem tem várias patologias, outras associadas. Esse homem tem a grande probabilidade de vir a morrer de outras coisas, que morrer do tumor. Então, não tem indicação de fazer um tratamento. Então, estamos falando genericamente, lógico, mas tem casos, assim, conforme o caso, a faixa etária, tudo, é definido, conversado, normalmente, com o paciente, e se opta por um tratamento ou outro. Normalmente, essa decisão não é uma decisão do médico, é uma decisão entre o médico e o médico, exatamente. Isso é uma coisa do médico, do paciente, dos familiares, porque sempre o familiar tem que acompanhar o médico. Porque não adianta você ir um senhor de idoso, de 80 anos, no consultório médico, o grau de idoso, tem muitos idosos de 80 anos que estão correndo, chutando a bola muito bem, né? Mas tem pessoas de 80 anos que já têm uma alteração devido à fatoridade. E isso sempre se recomenda. Pessoas idosas, quando vão ao médico, se recomenda sempre que façam o quê? Vá a um familiar junto. Porque, normalmente, o paciente de 80 anos tem patologias associadas, tem outras coisas associadas, que é bom o familiar junto. Às vezes, o cara não lembra das medicações, tudo. Então, é uma coisa que é importante o familiar participar. O senhor falou 98% de chance do tratamento corresponder ao indicado. Por isso, a importância da prevenção e, claro, fazer esse exame de rotina, quanto mais cedo descobrir, melhor o tratamento. Exatamente, porque a incidência do tumor de próstata é uma coisa notória. Por exemplo, um indivíduo de 50 anos tem uma chance de 10% de ter câncer de próstata. Se tu tem um pai, um irmão, essa chance já muda. Ou seja, se tu tem 50 anos, teu pai tinha câncer de próstata, tu já passa a ter uma chance de 25%, que é uma chance muito alta hoje em dia. Uma chance muito alta. Conforme a idade vai passando, o homem de 80 anos, a tendência aí, é de 50% dos homens de 80 anos ter câncer de próstata. Então, a incidência desse câncer, quanto mais velho vai ficando, aumenta mais a chance. Aí tem livro, tem pessoal que fala, quando chegar com 100 anos, todo homem acima de 100 anos vai ter câncer de próstata. Mas nenhum desses vão morrer do câncer de próstata, vão morrer de outras coisas. Tá certo. Doutor, eu agradeço a sua participação. Lembrando também que o doutor Alcio, ele é presidente da Unimed. E, nesta semana, a Unimed completa mais aniversário. 22 anos em Andradas. Exatamente. A nossa Unimed aqui de Andradas. A empresa, graças a Deus, está indo bem. Eu estou presidente, já estou no segundo mandato. E nós temos aí um crescimento da Unimed em termos de clientes. Nós temos um crescimento acima da média nacional. Hoje temos um crescimento de 12,9% de crescimento. Que é um crescimento bom da Unimed, prestando serviço à comunidade. E queria parabenizar os médicos todos que participam da nossa empresa, que são nossos cooperados da empresa. Que, no dia 11, faz aí seus 22 anos. E deixar aqui à disposição para maiores esclarecimentos. E queria agradecer a oportunidade do TV Atende. Estamos disponíveis a qualquer outra solicitação sua. E que os homens, acima de 40 anos, procurem seu urologista. Façam seu exame preventivo. Que tudo na vida é melhor prevenir que depois ter que correr atrás. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Eu agradeço. Começamos hoje na Sessão TV Atende com o médico urologista, doutor Alcio Contri.